para eu rodar para eu colocar a tomada do meu nintendo i mano lá eu preciso ó eu vou te mostrar como é que tá lá agora tá ligado eu tenho eu tenho a versão do nintendo i né para eu para eu encaixar a tomada brother eu preciso tirar a tomada do play 2 tá ligado do jeito que tá lá agora se eu se eu mexer lá mano eu vou desligar a tv o computador tá ligado e o Playstation 2 entende e também a luz aqui eu vou te mostrar tá ligado então ao invés da gente fazer a game play né eu vou abrir o YouTube tá daqui a pouco tá eu vou abrir o YouTube para você ver como que é mano a versão do do nintendo i tá se mano se eu conseguisse brother colocar a tomada lá a gente ia jogar tá ligado observa como é que tá ali né o gato né eu tenho um ninho de gato ali tá ligado não é extensão é um e eu tô nem um de gato aquela porra se ele igual vem aqui vem aqui vem aqui ó E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL